Aqui, posto do comando do Movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa que o sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima acalte. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por quaisquer incidentes de pessoal, para que o que apelamos provam-se a isso, nos comandos das Forças Armadas. Sara, não deixe-me falar aqui. A Rádio Gostar do Mar, e do movimento da Líblada dos Portugueses, não vai para falar. Assim, ao obstante a expressão e preocupação de não fazer qualquer viver a mínima doce de ser, qualquer português, apelamos ao espírito cívico e profissional, com a sabedoria de esperança, a sua ocorrência aos habitais, a ser que gostem do que as situações de Deus. Blá, 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 blá.